Acabei de escutar aqui um estegossauro. Pelo que parecia, na realidade, um grupo de estegossauros. Eu até dei um grunhido aqui pra ver se eles respondem novamente, só que o problema é que eu escutei um Omni-Raptor junto. Então pode ser que ele chegue aqui. Eu vou correr pra essa direção, mas eu escutei pra lá, ó. Só vou chegar ali pra tomar um pouco de água e depois a gente segue em viagem. Olha esse local que a gente tá! Sinistro! Que lugar bonito! Peraí, será que tem água aqui? Pelo que eu tô vendo, parece que é lama. Ih, rapaz, não tem água. Ou aqui dá pra beber? Não! Ah, bem que essa chuva poderia, pelo menos, né, abastecer aqui esse riozinho. Tá, é pra essa direção onde os estegossauros podem estar. Então vamos seguindo aqui, ó. Que é justamente o local migratório dos estegossauros. Está parando de chover agora e saca só o ambiente que a gente chegou. Infelizmente eu não encontrei nenhum estegossauro ainda, mas pelo menos em relação à comida aqui, vitamina tá perfeito. Eu até vou tomar água, já que... Ih, tem um deino lá, ó. Ih, rapaz, eu não tinha visto ele, parecia um tronco de árvore. Será que eu consigo tomar água? Ou ele vai vir aqui? Tem dois deino, na real. Olha lá! E eles são grandes ainda. Ih, tá vindo pra cá? Um se mexeu, ó. Ai, ai, ai. Na verdade eu decidi não me arriscar muito. Olha lá, ó. Eles entraram dentro da água. Então peraí que eu vou comer um pouquinho. Depois eu tomo água, não tem problema. Agora a gente sabe pelo menos que tem, né? Ih, estão vindo pra cá. Bom, pelo menos a gente sabe que agora tem um laguinho, né? Caso a gente precisar de fato tomar água. Aqueles dois deinos desapareceram. Talvez até eles estejam me seguindo aqui, ó. Eu tô rente ao lago. Eu só tô tentando chegar ali mais pra frente pra ver se eu consigo pegar uma frutinha e também, claro, localizar algum estegossauro. Ó. Ó, ouviu um grito. Parecia ser de galimimos. Vamos comer. Olha lá, ó. Vocês viram passando lá na montanha? Foi bem rápido. Tá, o bom é que eu tô me alimentando aqui agora. O problema é que a água agora tá descendo. Deixa eu só girar aqui pra ficar de frente pro laguinho. Aí, pronto. É que eles podem vir pelas costas, né? Tipo, dar a volta. Ó, tem um piteira passando ali, ó. Acabei já com a frutinha. Vou gritar pra ver se o estegossauro me escuta. Eu tenho certeza que escutei estegossauro. Não é possível que eles forem embora. Eles têm que estar por aqui ainda. Vou dar um grito. Eu sei que é arriscado. Ainda mais que eu acho que eu vi um Omni Raptor de longe. Ou era um Karno, não sei. Mas eu preciso encontrar esse grupinho. Se é que é um grupinho. Pode ser que seja apenas um estego, mas... Ainda assim é uma proteção. Realmente. Olha, eu acho que aqui é raso. Só eu não quero arriscar muito. Vou tentar ficar atrás desse tronco da árvore. Nossa. Eu nem sei se eles estão aqui. Pera aí. Ó, tomando água. Ai! Não! Não, 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 não. Sério, velho. Nossa, eu tomei toda a precaução. Não, eu tô vivo ainda. Beleza. Tá, beleza. Acabei retornando aqui agora. Dessa vez, acredito que os Deinos não estão mais aqui. Pelo menos eu vi um Deino, mas ele era filhotinho. Eu acho que agora aqueles dois já se foram. O que é muito bom. Vou ter que ficar atento, obviamente. Mas tudo indica que até agora esse local aqui tá bem tranquilo. E eu também já estou com as minhas vitaminas devidamente recolhidas. E ali na frente tem um Omni Raptor, mas eu acho que ele é meio que filhote. Ou é quase adulto. Ó, passou pra lá. Beleza. E essas vitaminas, até então, elas nos dão algumas habilidades extras. O que é bem interessante. Então, a gente já fica aí com pelo menos regeneração boa. Eu vou fazer a volta, porque retornar já não é uma ideia legal. Olha, ele tá bem ali, ó. Não é um Omni adulto. Então, eu acho que eu consigo lutar contra ele se ele vier contra mim. Tem mais Omni Raptor. Nossa, eles estão vindo aqui. Maluco, peraí, peraí, peraí. Toma. Acertei. Beleza? Aqui, ó. Ó, a rabada. Ele esperou, velho. Ainda bem que erraram. Ó, tá bem aqui, ó. Passou. Beleza. Acertei. Ai, quase pegou. Calma aí, não dá pra ficar errando à toa. Vou ficar no meio do mato aqui. Tentar driblar. Ó, tem uma carcaça aqui. Qual é? O que eles estão... Aí, acertei. Beleza. Cara, tem uma carcaça ali, velho. Pra que me atacar? Toma. Toma. Quase pegou. Vamos correr aqui. Vambora. Vou sair correndo. Tentar pegar... Ai, mordiu. Mordiu, cara. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos indo. Pô, tinha uma carcaça ali. Os caras me atacaram, velho. Qual é? Eu acho que era uma carcaça até de Ternonto, pelo que parecia. Ó os caras, velho. Vamos subir aqui. Tentar driblar. Tô tentando dar uns olé neles. Nossa, velho. Consegui escapar ainda. Caraca, pra vocês verem. Tá, eu tô tentando me afastar aqui o máximo possível. Vamos correndo, utilizando aqui a florestinha ao nosso favor. Ainda dá pra correr, ó. Nossa estamina tá tranquila. Eu acho que eu consegui escapar, velho. Nossa. Maluco. Eu consegui fugir. Aí. Vamos correndo. Ai. Nossa, eles me acharam, cara. Sério? Ah, não acredito. Por conta do faro, infelizmente, eles conseguiram, né, achar a gente. Não tem muito o que fazer. Eu vou ter que ficar correndo aqui. Loucão. Ó, estão mordendo. Vamos subindo aqui. Como é que eu quebrei? Toma. Acertei. Beleza, pegou. Tive que dar um drible louco aqui, ó. Vamos girando aqui. Vamos se posicionar. Aqui. Acho que tá de boa. Ai. Quase, galera. Ele tá bem ferido, ó. Dá pra ver que ele tá ferido. Peraí, ó. Ah, não. Agora já era. Pô, eu quase tinha conseguido escapar deles. Toma. Mordi de novo. Ah, vamos ter que ficar lutando aqui, ó. O cara brincando. Só esperar. Toma. Mordi ele. Os dois ali estão bem machucados. Toma. Mordi mais uma vez. Tá. Peraí. Vamos ficar bem na beiradinha agora. E aí? Qual vai ser? Ué? Ué? Desceram os dois? Caraca. Eles perceberam que a gente tava lutando pela vida. Utilizando todas as habilidades que a gente conseguia. Ah, não. Voltaram. Não, não, não. Não, é outro, velho. Nem é o cara. Toma. Só esperar um momento. Mandou ameaça. Pô. Eu tava no monólogo aqui, sinistro. Eu vou fingir que eu tenho estamina. Eu vou ficar de costa, mas eu não consigo dar rabada mais. Mas é só pra blefar mesmo. Ele tá gritando. Aí, ó. Já dei um grito aqui. Vamos ver. Tá. Ele tá ali, ó. Só esperando. Beleza? Ó, sai pra lá, cara. Vai embora. Eu já lutei ali com seus amigos. Botei eles pra cor. Ó, o cara sentou ali. Vamos ficar mais na beiradinha aqui, ó. Ó, mais na beiradinha. Acho que aqui é um bom lugar. Aí, ó. Bem aqui. Ó. E aí? Qual vai ser? Enquanto ele tá gritando aí, eu tô crescendo. Vamos ver até como é que tá aqui, ó. 15%. Beleza. Nossa regeneração, ela é bem rápida, o que é bom. Devido, né? A nossa vitamina. Então, eu vou ficar aqui. Lutando até o final. Uma batalha frenética contra os Omni Raptores. Nesse caso, um Omni Raptor, né? Porque os outros dois foram embora. Ele se levantou agora. Acho que ele vai atacar. Ó. Tá preparado. Ó. Ó. Ele tá esperando eu dar a rabada. Mal sabe ele que eu acho que eu só tenho uma rabada agora. Tá farejando. Ih, agora. Será que ele vem? Eu não vou pra cima dele. Vou ficar aqui. Caraca. É o blefe. É o blefe. Ó. Sério que o cara só me deu uma. Uma mordida. Pô, poderia ter durado um pouco mais, né? Bom, a gente na verdade foi eliminado justamente porque os caras tinham carcaça lá. Acabaram atacando a gente mesmo assim. E aí, se eles tivessem desistido, a gente teria conseguido sobreviver. Porque a gente ia ter bastante estamina ainda pra poder lutar. E também a gente não ia estar tão ferido. Mas, são coisas que acontecem, né? Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar só aquizão. E agora a gente já deu mais uma exploradinha aqui nesse mapa magnífico do Gateway. Embora, né, ele seja gigantesco. A gente consegue ainda encontrar alguns em determinados locais. E é isso aí, então. Valeu a todos, até mais e tchau. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri